1, 2, 3 Na pressão, na pressão Tô curioso pra saber Tô te sacando há um tempão Muito prazer, quem é você? Quando eu te vi, perdi meu chão Não consegui me defender Não acalteou meu coração Impreensão é essa Cota o poder pra me envolver na sedução Já quer ficar aí sozinha Cola na minha, deixa eu tomar conta de você A gente é pá, nós tamo junto Na mesma linha, mas não tem pouco pra saber Eu quero usar teu Facebook O endereço, quero saber tudo de você Pode vir que eu garanto Te fazer feliz, não vai se arrepender Vamos comer de palitinho no mesmo prato Vamos beber na mesma fonte do prazer Sendo o que Deus quiser Sendo o que Deus quiser Eu quero a vida inteira com você Vamos seguir na mesma fonte do prazer Agarradinho vendo o sol amanhecer Sendo o que Deus quiser Sendo o que Deus quiser Eu quero a vida inteira com você Vamos comer de palitinho no mesmo prato Vamos comer de palitinho no mesmo prato Vamos beber na mesma fonte do prazer Sendo o que Deus quiser Sendo o que Deus quiser Sendo o que Deus quiser Eu quero a vida inteira com você Vamos seguir na mesma fonte da mesma estrada Agarradinho vendo o sol amanhecer Sendo o que Deus quiser Sendo o que Deus quiser Meu chão Não consegui me defender Nocautinho o meu coração Pensão é essa Quanto fudeu pra me envolver Sendo o sol Samba, samba Pra quem ficar aí sozinha Bola na minha Deixa eu tomar conta de você Agarradinho Nós estamos juntos na mesma linha Uma noite é pouco pra saber Quero zap, facebook, endereço Quero saber tudo de você Pode vir que eu garanto Te fazer feliz Não vai se arrepender Vamos comer de palitinho no mesmo prato Vamos beber na mesma fonte do prazer Sendo o que Deus quiser Sendo o que Deus quiser Eu quero a vida inteira com você Vamos seguir na mesma fonte da mesma estrada Agarradinho vendo o sol amanhecer Sendo o que Deus quiser Sendo o que Deus quiser Eu quero a vida inteira com você Vamos comer de palitinho no mesmo prato Vamos beber na mesma fonte do prazer Sendo o que Deus quiser Eu quero a vida inteira com você Vamos seguir na verdade até nas minhas estradas A garotinha e o meu sol amanhecer Eu quero a vida inteira com você, meu amor Eu quero a vida inteira com você É caô, é caô Vem, bora balançar Cara de caô Tô no mesmo lugar Tenho as mesmas manias Aliás, durmo depois que clareia Qualquer hora vai lá Depois do meio-dia Pra notar como a casa tá cheia Cheia de saudade de você Cheia de vazio abrazador Cheia de viver e não te ver Circulando pelo coletor Tudo fica verde sem você Virar água e sal, tocar sabor Nosso arco-íris é grande Tá em todo De novo, de novo Outra dor, outra ferida Eu morro, eu morro Entra e vê se fica agora Pra sempre, pra sempre Dá um jeito na bagunça Da gente, da gente Bota a cor na nossa vida De novo, de novo De novo, outra dor, outra ferida Eu morro, eu morro Entra e vê se fica, entra e vê se fica agora A sempre Dá um jeito na bagunça Da gente, da gente Tô no mesmo lugar Tenho as mesmas manias Ainda durmo depois Ficaria Opa, aí sim, bota Dá pressão Para de caô, parceiro Nada mudou, nada mudou Balancinho de negão Pega negão, pega negão Pega negão, pega negão Pega, pega negona Pega negão, pega negão Pega, pega negona Eu vou pegar essa negona Vem Pega negão, pega negão, pega negão Pega, pega negona Eu vou pegar também Eu vou pegar também Pega, pega, pega Pega, pega Vou chegar, vou chegar Uma luz azul me guia Com a firmeza e o lampeza do farol Pega, legal Os Recifes lá de cima E a visão dos perigos de chegar Praia do Leme de Ipanema Iracema e Itamaracá Pega, legal Outro seguro São Vicente Braços abertos quem quiser chegar Pois bem, cheguei Quero ficar bem à vontade Na verdade eu sou assim Descubri dois e sete mares Navegar Pois bem, cheguei Quero ficar bem à vontade Na verdade eu sou assim Descubri dois e sete mares Navegar E vem, vem, pega Vou pegar essa devona Pega, legal Pega, legal Pega, legal Eu vou pegar também Pega, legal Pega, legal Pega, legal Pega, legal É nessa aí que eu vou Pega, legal Pega, legal Pega, legal Pega, legal Uma luz azul me guia Com a firmeza e o lampeza do farol Pega, legal Os Recifes lá de cima Me avisam dos perigos de chegar Pega, legal 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 Outro seguro São Vicente E bem baixinho eu quero ver zambar Pois bem, cheque Arredo o sofá Bora cantar Junto com o parante Calou assim Descubri dois Cheguei Eu sou assim Descubri dois e sete mares Navegar Pois bem, cheque Eu sou assim Quero brincar Bem à vontade Na verdade Eu sou assim Eu sou assim Descubri dois e sete mares Na verdade Pois bem, cheque Quero brincar Bem à vontade Na verdade Eu sou assim Descubri dois e sete mares Na verdade Baby, baby Pega, legal Pega, legal Pega, legal Pega, legal Pega, legal Pega, legal Se pensa que acabou Você pensa que acabou? Não, 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 não Pega, 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 pega Pega, pega, pega Pega, pega, pega Oh Oh Tira a hora Lembro da gente se ama Debaixo do chuveiro Pelo banheiro Salagada, salagada Salagada, salagada Me namorando na cozinha Com feijão no fogo A ponto de luz incidiar Deixa queimar, deixa queimar Deixa queimar, deixa queimar Tô sofrendo de amor Mas dizendo a verdade E agora que sou Merecedor da tua fidelidade Mas pra ser a mulher Mais feliz desse mundo Basta acreditar Meu sentimento é profundo Vai ver que a razão de viver Tá focada em você Meu coração é todo seu E quando a gente quer Basta dizer sim Então volta pra mim Eu tô querendo saciar essa vontade louca Lembro da gente se amando embaixo do chuveiro Vendo o banheiro e mudar Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar Deixa queimar, deixa queimar E namorando na cozinha com feijão no fogo Quando o tiro se incidiar Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar Deixa queimar Olha o flow, olha o flow, olha o flow Oh 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 Tamo junto, hein?